Yeah! Começando o primeiro show de talentos aqui do Impera Rede, né? Chamado de Rede de Talentos. Rede de Talentos pra descobrir o próximo sucesso do Brasil. O próximo Whindersson, a próxima Anitta. Minhocas got talent. Como a gente tá no Minhoca, eu chamaria de Cracolândia. E a gente vai achar os talentos mais cracudos do Brasil, entende? A gente tem três candidatos aqui, pessoal, a nossa produção separou. Olha, são quentinhos. Falamos com eles, estão ali... A gente recebeu mil cartas, né? Isso, tá assim, tá assim. Chuva de carta, chuva de carta. Muita gente tá comentando um bafafá. Por onde se passa, fala, quero no Cracolândia, hein? E a gente tá aqui hoje com três talentos da pesada. Uma delas é cantora. Palmas pra cantora! Pode chamar? Não, não, não. Só apresentar. Olha o segundo talento. O segundo talento que a gente tem é o nosso freestyle no rap. Aplausos pro freestyle no rap. O cara tá muito... Tá fodido, tá fodido. A terceira candidata falou que é expert em rebolar a bunda. Sim! Não me importa o que vocês acham, ela merece mais aplausos. Ai, meu Deus. Bom, pessoal, a gente vai chamar a primeira delas. Ela vem da caravana dele. Não sei, não sei. Vai, vai. Não tem como. Não tem como. Tá aqui dentro. Vamos descobrir. Muitos aplausos para a Júlia! No meio, Júlia, por favor. No meio, Júlia, por favor. Júlia, no meio, no meio. Tudo bem, Júlia? Júlia, qual o seu nome e sobrenome? Júlia, né? Júlia Cascón. Cascón? Cascón. Tu é carioca? Sou carioca. Cascol. 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 É tipo Cascão da Turma da Moda. Ah, Cascão. Só que no final é ON. Cascón. Na linguagem de vocês? Cascón. Cascón. Na linguagem... A tua linguagem é qual? Cascón. Cascón. Ah, tá, mas... Entendeu? Mas vem de que país isso aí? Tu inventou? Não, é espanhol, é espanhol. É espanhol, isso. Cascón. Isso. Cascón. Ah, é Cascón de papel. Maneiro. Tu é da capital? Tu é da capital do Rio? Sou, eu sou. Tu canta profissionalmente ou canta em casa? Canto profissionalmente. Trabalho com isso. Maneiro, o bagulho é quente. Eu vim aqui pra São Paulo pra cantar também. Ah, tu foi só aí tu? É, eu fechei... Eu deixei lá no Beverly Comedy. Ih, caralho! Dia 4 e dia 5 a gente vai fazer um Pocket Show RBD. Aqui já esgotou. RBD! Caraca! 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 Peraí, peraí, peraí. Me dá um minuto. Me responde uma coisa. Você é a Mia Colucci? Calma. Eu queria ser, né? Tu é qual? Tu é uma RBD? Eu só faço voz e violão. E aí a gente... Eu tenho um público de RBD porque eu faço cover do RBD. E aí eu consegui, junto com o Rodrigo Melaro, que é outro rapaz que adora RBD e fala sobre RBD. Fechar show no Beverly. Dia 4 e dia 5. Que legal! Que bacana! Vai fazer voz e violão? Que tipo de voz vocês cantam? Só nós dois. Vocês cantam RBD? Nesse show, sim. Eu na vida... Não, é um show de RBD, mas eles vão cantar a Rihanna. Vai ter meus dedinhos lá e melocotão. Eu entendi tudo errado. Vai cantar qual, Osmar? Melocotão e os dedinhos. Olha a infância do Osmar. O tanto que tá longe. Os dedinho do melocotão. Nem era o melocotão que falava o dedinho. Ele nem tinha, né? Era só uma mão dura. Os dedinho, acabou! O cara tem dois dedos só, né? Desculpa, ela nem sabe o que é melocotão. É... Falei... É... Tá apontando a falta de dedos. É... O DJ está maluco! Tu começou a cantar há quantos anos? Eu... Profissionalmente com 18. Mas... Aí fiz ídolos. Fui participando de coisas. Fiz ídolos? Fiz. E tu chegou aonde? Só pra São Paulo mesmo, viajei. Eu fui lá assistir. Só, só... Não, não. É porque é no Rio, né? Ah, sim. E aí eu consegui passar pra fase de viajar e tal. Ah, o prêmio do ídolos ia chegar em São Paulo. É, pra mim foi. Não, caralho. Tu passa... Tu é doida. Tu vai lá, todo mundo sai assim, ó. Vai-te embora. Sai daqui. Sai daqui. Ouça aí, menina. A gente pagou uma passagem. Tu ganhou. No resort de graça. Comendo de graça. Mas aí em São Paulo tu... Em São Paulo tu gravou e passou... Peraí, peraí. Peraí que eu tô... Ela tá respondendo e eu tô sendo ignorada. Mas não é tua culpa. É pela posição mesmo. A gente não pensou antes. Sem problemas. É a primeira vez que a gente tá fazendo. Acho que essa é melhor. Agora, agora sim. Sem problemas. A gente tá descobrindo ainda o... Eu sou do Santos, mano. Não tem como. Vai, vai. Você vem. E canta onde? É... Tá. E aí fora... Tu vai cantar RBD aqui? Fala uma música da RBD. Fala um refrãozinho. E sou rebelde... Essa é a mais legal? Não, essa é a mais legal. Quanto melhor. O que você preparou pra gente hoje? Nossa, eu pensei muito tempo. Estava estudando isso. Aqui é a sua voz? Pois é. Vamos, né? Então, mas tudo bem. É... Não, acho que a mais conhecida que todo mundo que gosta, gosta muito é Salva-me. Então, Salva-me. Não sei se vocês lembram. Você conhece? Eu acho que eu não gosto. Achei que eu gostava. Tá. Tu não achou. Acabei de ver que eu não gosto porra nenhuma. Odeio. Eu não sei, é mais o amor. Sinto repúdio. Não, é que a vez pelo nome da música a gente sabe, mas... Salva-me. Salva-me de ti. Salva-me de ti. Deixa eu... É assim? É legal pra gente ter um comparativo. Entendeu? É legal. Vai, é salva-me. Eu queria ser rebelde. Tu já é, Murilo. Porra, eu ainda ia vir de gravata hoje, porra. Posso falar uma coisa antes? Pode, pode. Pode falar uma coisa antes. Vou lançar uma música minha dia primeiro. E aí quem quiser ouvir... Dia primeiro de quê? Ela já tá de dezembro agora. De dezembro. É que provavelmente não vai aoar ainda. Não. Mas primeiro de dezembro já vai estar nas plataformas. Isso aí. Qual é o nome da música? Livre Acesso. Livre Acesso. É. É sobre estilo. É pop. É sobre o quê? São Solzinho. É sobre você ter livre acesso com outra pessoa e ela pode fazer o que quiser. Canta um pouquinho pra gente. Caraca. Dá uma balinha. Putaria, putaria. É putaria. Sendo que ela quer dar pra criança. Livre Acesso. Não, que pra criança, caralho. Não, ela é pra show pra criança. Mas esse não é o Rebelde. Esse aí é livre acesso, papai. Mas ela vai fazer um show pra Rebelde, pra criança. Osmar, Osmar, a Rebelde era criança 15 anos atrás, caralho. Todo mundo tá com 30 agora, caralho. É, caralho. Acho que você nem sabe mais o que é Rebelde. Não, não. Tá certo. É verdade. Livre Acesso que tu se refere é... Putaria? Ah, não. Tô brincando. Tô brincando, caralho. Pode ser também, né? É acesso, né? Tem essa impressão. Mas qualquer coisa, pode ser. Vamos deixar ela cantar, porra. Mas era o Salva-me. Canta aí, Livre Acesso. Salva-me. Aí tu dá no final, dá o dretinho e reforça o recado. Salva-me do Livre Acesso. Vai, vai. Pode dar. Bom, tá bom. Estranhar-te é minha necessidade. Vivo a desesperança, desde que tu já não volves mais. Hold on, meu Deus. Sobrevivo por pura ansiedade, com o nudo na garganta. É que não te deixo de pensar. Olha o som. Tô sentindo. Poco a pouco, o coração... Coração vai perdendo a fé. Perdendo a voz. Vê se você sabe agora, Murilo. Salva-me do Olvido. Salva-me da soledade. Não. Salva-me do... Essa minha mãe canta na missa. Estou em... Osana nas alturas. Salva-me deus os teus filhos. Salva-me deus tua mãe. Salva-me deus meu senhor. É gospo, é gospo. Eu tava... Eu tava... Ficou mega gospo. Eu tava esperando então... Estou aqui querendo te... Caralho, isso é Shakira, velho. Tão 99. Muito bem. Aplausos para a Júlia, gente. Júlia. Muito foda, que voz. Foi suave, doce, afinada, caralho. Canta a tua música. Livre acesso. Tá bom. Tá bom. Manda! Desculpa, tô muito viciado. Manda! Caralho, eu nunca... Manda! Solta a voz! Valendo! Livre acesso. Livre acesso com Júlia... Cascan. Livre acesso com Júlia Cascan. Cascan. Teu jeito de falar, me faz arrepiar. É só me encostar, pra me acelerar. Vem! Deita no meu corpo, que eu te quero mais um pouco. Deita no meu corpo, que eu te quero bem. É fácil de gostar, te sentir respirar. Eu quero te tocar, pra te fazer ir além. Deita no meu corpo, que eu te quero mais um pouco. Deita no meu corpo. Vem! Galera, vai lá ver Júlia! Júlia Cascan! Júlia Cascan? A partir de 1º de dezembro, nas plataformas, essa música aí. Muito foda, muito obrigado. Muito bom. Obrigada a vocês, sou muito fã de vocês. Morra, obrigado, caralho, porra! Fala o nome de... Tô brincando. Porra, muito obrigado. Eu tô aqui super sozinha, pra ver vocês mesmo. Tá brincando, é mesmo? Eu vim trabalhar em São Paulo, mas vim hoje sozinha, perdida em São Paulo. Que legal! Olha, aqui é a Cracolândia, fica à vontade. Isso. Você vê, tem muita gente dormindo, chama hotel também pra alguns. O Murilo sabe, porque na Cracolândia ele tem livre acesso. É muito bom. I'm being back. I'm being back. Muito obrigado. Por favor, agora vai pra lá, vai pra lá, Júlia. Senta lá, Júlia. Senta lá, Júlia. Não, não, senta lá, Júlia. Júlia, por favor, senta lá, porque se não se incomodar, a gente vai chamar no final pra... O pessoal vai te julgar. O pessoal vai te julgar, tá bom? Claro, não acabou não. Sim! O pessoal vai te julgar. É... Bom, pessoal, agora a gente tem nosso segundo... Nosso segundo... Nosso segundo competidor. Ele que... Ah, vai ser ele primeiro? Ah, boa. É, né? Tem que ser do menos importante pro mais importante. Você sabe tudo de TV, Osmar. Casou na TV, né, velho? Pô, é isso, cara. Eu tô ligado. Tô sabendo. Eu sei de tudo. Ele se entende de fazer... Se eu falar na igreja não é legal. E na TV? Ele se entende de fazer merda na TV. Saganagem. Que maneiro eu tava. Eu tava. O teu nome? A gente não perguntou o nome. Samela. Isabela. Caraca! Cotoneta foda. Esses dias eu consei e saí uma pedrinha. Isabela? Não, mas é o nome dele. Não, vou te dar... É o nome dele. Ah, desculpa, qual é teu nome, então? Melk. Quê? Melk. Melk. Melk maravilha. Só chama. Só chama. Então vamo lá. Mais aplausos para Melk! Melk! E aí? Seja bem-vindo. Melk, Melk, Melk. Valeu, velho. Obrigadão. E aí? Que maneiro esse nome, velho. Inspirado em algum sanduíche, não? É no chocolate. Melk bar. Nossa senhora. Me vê um Melk melt. É Melkior. Melkior? Melkior? Melkior. É, diferentemente do cantor, que é com B ou Mel e com M. Aí no ensino médio... Caralho, é diferente de uma letra e fica uma bosta, né? Tô brincando. Mas é verdade. Não, não é não, não é. Porque imagina, gente, Melkior também é uma bosta. São dois talentos brasileiros. Não, eu não tô falando da música dele. Do nome, caralho. Eu não tô xingando ele, tô xingando o pai dele. Acha bom? Bota teu filho com o nome de Melkior aí. É, caralho. Quero ver. Agora de teu filho cantar o Belkior e chamar Carlos. Olha que maravilha. Melkior, você é profissionalmente rapper? Não, eu sou formado em publicidade. Agora sim, moleque. Publicidade é propaganda. E... Trabalho toda semana. Eu vou te matar no rap hoje, moleque. E... Incorpora e me conta enquanto a gente conversa com ele. Incorpora como assim eu sou... Trepioca. Maior rapper negro, né? Eu trabalho... Não entendi a risada. Tinha que vir de um branco. O alemão. Masque branco. Caralho. Puta alemão. Ele é... Em que momento da sua vida você descobriu esse talento? Eu acompanho desde os oito anos de idade. Oito anos? Desde os oito. Caralho. Tu aprendeu a fazer rap antes de falar? Não, não. Rap é burro pra caralho, hein? Ojo marcou oito anos. Não é com dez? Lá, 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 lá. Não é com dez? Não, eu componho desde os... Só escrevia. Era um cara muito errado. Eu componho desde os oito, mas o rap entrou mais ou menos aos dezesseis, aos sete anos. Como foi que o rap entrou? Caraca, tu compôs... Não! Não, eu queria saber... Ele compôs o quê com oito anos? É! É! Eu fiz uma pesquisa, mano! Eu odeio a Maísa! Mano, eu sempre... Todo dia eu me queijo! Sempre ligo lá! Ela não me dá Playstation! Põe esse teu rap! Eu vou te matar hoje, meu homem! A Maísa nem era nascida, tadinha. A Maísa não era nascida. O problema é que a Maísa não era nem nascida, mas... Eu não vou me segurar, Osmar. Calma, calma. E aí, o que que... Começou a ficar com medo, já. O que que você já fez ao longo da sua vida nesse ramo, nesse talento? Tu já brincou? Já foi pra algum ato? Já ganhei algum... Eu sou do interior de São Paulo, então já ganhei alguns... Sou de Araraquara. Araraquaga. Nasci em Ribeirão Preto, mas morava em Araraquara antes de vir pra cá. Abri show de alguns artistas de Rap... De Araraquara? Não, não. Tipo, Nacional. Nacionais, quem? Tu faz show então, pô! Claro! Já faz um tempo, né, para! Não! Faz mais de um ano que eu não batalho. Mas tu faz show, mas eu nasci! Já? Pra quem tu já abriu show? Já abri show do Costa Gold e show da Hungria também. Puta! Foda, hein? Foda, hein? Foda, hein? Quem fudido é agora, moleque! Caralho! Ele falou que ele abriu, não falou que foi bom. Não, é, é. Falou que abriu. Falei que eu abri o show, não. É isso. Porque eu vou deitar num turismo. Faz mais de um ano que eu não batalho. É, não vem com desculpinha. Eu tô lá trabalhando, todo dia assistindo Batalha da Aldeia. Mas aí é isso. Aí eu conciliei a faculdade com abrir shows, assim. Tinha um grupo de rap na minha cidade, assim, que a gente montou com uns amigos. A gente viajou algumas cidades no interior. Mas aí me formei, aí vim pra São Paulo e trabalho na área agora. Os teus pais aprovam? Não. A publicidade, a gente quer saber. A publicidade, sim. A publicidade, sim. Isso aqui é o pior. A publicidade, sim. É porque hoje eu trabalho... Ele falou, meu filho, isso não dá dinheiro, meu filho. Mais um flyer aqui, vai, faz um. Tipo isso, né? Eles não gostam de rap. Eles curtem mais terra samba. O que que teus pais gostam? Eles gostariam que tu tivesse alguma... Eles gostam de Belchior, né? Não, mas às vezes o problema é com rap, às vezes é com carreira artística no geral, entendeu? É, não. É com uma música como um todo. Assim, tanto que... Minha mãe tinha feito alguns ultrassons antes de eu nascer e deu o que era menina e ia ser Maria Bethânia. Então assim, minha família é realmente muito musical. Tipo assim... Caralho... Por isso que era ultrassom, né? Caralho, por que que eu não seria? Se não tinha feito outros anos. Perfeito. Ela fez ultrassom. Olha que louca. É ultrassom. Não é qualquer som, não. Mano, caralho, tua irmã ia chamar Maria Bethânia? Não, eu mesmo, né? A minha mãe tinha feito alguns ultrassons... A tua irmã não era ele. Ah, eu. Maria Bethânia. Mas por que que não ia chamar Maria Bethânia? Maria Bethânia. Parece que você só tá com gripe, né? Maria Bethânia... De repente veio um elemento químico. Mas é porque ele... Não existe o Melchior, é esse porra aí. Existe o Belchior, a Maria Bethânia existe. Tinha que ser Maria Bethânia. Foi ouvir o coração, tava... É isso. É isso. Então vamos lá. Então é o seguinte, o talento de hoje você não fará sozinho. Nós temos um rapper profissional... Isso. Não, não, não. Ele vai mostrar o talento dele. Se ele quiser batalhar, ele fala depois. Não, não, não. Não, não. Não, não. Deixa ele fazer aí. Pra batalhar ele vai ter que se inscrever na frente de uma galera. Inclusive Costa Gold e Hungria tão pedindo faz tempo. Verdade. Falei não, só... Primeiro é o Django. Primeiro quem? Não, não arreguei. Falei que... Arregou! 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 Para o Impa, para o Impa, para o Impa. É o cargo do Limpa. Primeiro... Rimei na cara dele! O que eu quero falar é uma coisa, eu não arreguei. Pode existir uma batalha. Eu só tô falando, não é o momento. Ele tem que se apresentar aqui hoje. É isso. Primeiro faz uma sozinha. Fala no teu dia hoje. Vamos ver. Eu não faço a menor ideia de como apresentar isso. Deixa comigo. Bumbap ou Trap? É que normalmente é uma batalha no Impa Par. Não quer sozinho? Não quer sozinho? Não, não. A gente faz freestyle, mas não batalha, eu pensei. Você quer batalha? É, seria mais fácil. Então é uma batalha. É um jeito. Escolha o seu Pokémon! Bumbap ou Trap? Pode escolher. Ei, me conta! Eu escolho você! Se fudeu, meu aluno. Ele se fudeu. Ele escolheu o Trap, velho. Ele se fudeu. Ele tinha uma chance. Então vamos fazer assim. Eu vou ficar do lado dele e tu fica do lado do time do Murilo. Por favor, bota aí Cidoka Type Beat. Agora sim, meu amor. Já escolhi meu Pokémon aqui. Para, Impa. Eu cago tu Limpa. Impa. 3 de novo e ganhei de novo. Você começa, deu Impa. Era pra ter me escolhido, porque eu sou bom não para o Impa, porra. Eu começo o caralho. Eu escolho, tu começa. Eu ganhei, deu par. 6 deu par. Deu Impa. 3 e 2, velho. Burro, é? Cara, tu quer mentir na minha cara? Na minha casa. Ô, 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 galera. Calma aí, galera. Calma aí. Pera aí, pera aí. Não, não. Calma aí, calma aí. Deixa comigo, deixa comigo. Yeah. Vai tirar de novo? Todo mundo aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Rapidinho. Tem chance de desmonetizar esse vídeo? Talvez. Então tira essa porra. Quer fazer no... É lógico, se a gente vai perder o dinheiro... Eu tô aqui pelo dinheiro, então acho que eu tô aqui pra te ver rimar. Porra é essa mesmo. Que moça merda, hein? Vocês acabaram de assistir Suco de Osmar. Porra. É triste quando eu lembro que eu sou empregado do Osmar. Eu falo, por quê, meu Deus? Por quê que eu faço isso comigo mesmo? Mas você sabe o quê? A gente perde o alcance também. Aí ninguém vai ver essa batalha incrível. Meu pau é o lance! Não tem uma batida... Não, comigo não vai ter romance! Tem uma free? Às vezes tem free no YouTube. Uma batida genérica, assim. Claro que não, velho. Bota aí, vai na palma. Claro que tem, pô. Claro que tem. Tá, ele é um maestro. Tá bom pra você? Será que o Google vai tirar? Reconheci, peraí. Essa batida se chama metrônomo. Ei, ei... Começa então? Aham. Yeah! Yeah! Ei, ei... Peça atenção. Aham. Ei. É! Esse aqui é o pior! Uou! O nome dele é Melchior! Yeah! Eu prefiro metrolate! Vou te comer igual um chocolate! Ei! Ok, chocolate... Peraí! Que eu ainda não acabei! Ei! Tem uma aqui que eu pensei! Tu tem cara de... Ih! Uh! Peraí! Essa aí me arrepia! Você causou homofobia! Peraí! Um instante! Eu tô com medo agora! Peraí agora! Peraí agora! Ei! Ok! Eu tô esperando aqui, então pode pá! Aê, Murilo Couto, hoje você vai apanhar! O bagulho é louco! Aê, nada me impede! Eu vim dar um show aqui no palco do Em Pé na Rede! Aê, peça atenção! O bagulho é louco! Murilo Couto, pra mim você é muito pouco! Mesmo sendo o maior rapper negro do Brasil, pra mim ia ser pequenininho e te pôs no bolso! Viu, tio? Ei! Pensa atenção, minha mulher é muito louco! Ei! 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 Então pode pá! O bagulho é tipo aula, agora é sua vez, então vai lá se esculacha! O bagulho tá engraçado, então pode pá! É sua vez, quero ver me desafiar! É! Uou! Uh! Uh! Isso aí! Yeeeey! Uh! Uh! Vai lá e me contou! É! Você veio lá de Araraquara! Eu tô rimando na taquara! Toma! Você fala com a voz escrota! Se fudeu! Parece uma taquara! Comparou com animal! É! Hoje eu vou rebolar na tua cara! Peraí, peraí... Pessoal... Ei! Acho que eu me confundi! Ei! Ei! Você é da publicidade! Sai daqui, vai pra tua cidade! Você não rima de verdade! Ou! Você é o covarde! Ou! Então olha a sua idade! Ou! Ei! Ou! Olha a sua idade! Não sei a sua idade! É! Mas eu quero saber! Ei! Ei! Me dá seu RG! Ei! Me dá seu RG! Ei! 4, 3, 8, 9, 4, 7! Ei! Tem que botar lá no Ibama! Isso aí nem tem sentido! Ei! Mano, eu tô arrependido! Ei! Foi humilde! Foi humilde, otário! Conseguiu ser humilde, tu não consegue! Vem, vem, vem! Ei! Então pode impar que o bagulho é alba! Prima falou da minha voz, mas que não importa que é rima então! Sem neurose, o bagulho é sem caô! Gararacuara ou São Paulo? Você... Yeah! Você vazelou! Ele também é humano! Ele também é humano! Caralho, ele é humano! Ele se fudeu! Ele é humano, o Murilo é humano! Se ele é humano, o Murilo é humano! E eu sou amigo do Bruno Romano! Ele é o meu humano! É isso, o Murilo é humano! É isso, o Murilo é humano! A galera já não aguenta mais! É isso! É isso! Grande Mel Pior! É isso! Tô puro! Tô puro! Temos o Mel Pior! Muito obrigado! Quer dar recadinho aí? O que você tá se apresentando? Igual a Júlia também, eu vim sozinho aqui, sozinho hoje, só pra ver o show de vocês, que eu sou muito fã, acompanho vocês de muito tempo! Trapioca na V, ó! Reconhecer a derrota! Reconhecer a derrota! Mas cara, o bagulho é quente! Trapioca pra sempre! É trap e tapioca na minha vida! Reconhecer que tem mau gosto! Valeu, valeu, mano! Mel Pior! Mais barulho para! Mel Pior! Fica aí! Fica aí! Murilo! Você vai ser julgado! Você vai ser julgado! Vou voltar os três aqui! Pode apresentar! Sei que tu tá ansioso! Agora sim! Temos um talento de verdade! Alguém que não é qualquer pessoa, não é qualquer coisa! Ela realmente vai fazer uma coisa que a gente nunca viu igual! Ah, não sei, né? Que porra é essa? De vez em quando alguém liga pra gente! Dá um sinal de ocupado do nada! Põe o Google falando, peraí, aquilo era uma batida! Estou tirando a renda dos últimos quatro meses! Faz isso não! Inventou uma punição! Tirei tua renda! Dos últimos quatro meses da tua vida! Vai no teu banco! Vai no teu banco escrito o dinheiro! Vende os bens que tu comprou! Caralho! Era só palmas! Anuncia ela! Nossa próxima candidata à rede de talentos! Pessoal, ela sim! Ela apresenta o que a gente chama de arte! Ela vai rebolar! Essa noite vocês vão ver Isabela rebolando seu bumbum! Palmas para a Isabela! 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 Eu acho que o microfone não preciso! Obrigado! Isabela! Boa noite! Isabela! Como vai? Isabela, o nome artístico é o quê? Isabela? Exagerei! Exagerei! Caralho! Não, palma! Tá de brincadeira! É o melhor nome que eu já fiz! Puta que pariu! Muito melhor que Melchior! Exagerei! Caralho! Já ganhou no nome! Do Melchior já ganhou só no nome! Que que é isso? Mano, vai embora para Araraquara velho! É a primeira palavra! Pela becha raba velho! Exagerei! Achei demais! Mano, muito foda! Se a Isa ouvir isso, ela faz um álbum chamado Exagerei! É! Registra logo! Registra! Registra logo! E tu, profissionalmente, você faz exatamente o quê? Eu sou maquiadora! Você é maquiadora! Boa! E nas horas vagas? Nas horas vagas eu rebolo minha bunda! Aja vaga! Na verdade é o contrário! Ela rebola a bunda e nas horas vagas ela faz uma maquiagem! Entende? Porque o que importa mesmo é rebolar! Você já ganhou dinheiro rebolando a bunda? Não, eu vim só preencher o espaço mesmo! Caralho! Melhor ainda! Ela é porcaridosa! Ela viu que a gente tava fudido! Vai, vai! Eu vou! Murra, velho! Obrigado demais! Que tipo de maquiagem? Que tipo de maquiagem tu faz então? Porque assim ó! Rapidinho! No Tik Tok tem os dois! Tu usa o quê no Tik Tok? Nenhum! Nenhum? Vacilou nas dois lados! Pois é! Vacilou nas duas bandas? Pois é! Olha, eu vou te falar uma coisa! Tu não tem Tik Tok? Exagerou! Ela tem melhor arruba! Exagerei! Eu curto fazer maquiagem artística! O que é maquiagem artística? É... Transformação! Halloween assim? Tipo assim? Isso! Você pode fazer também de sangue ou sair no... De sangue? Especiais! Especiais! Caralho! Por exemplo... Você consegue colocar um dedo aqui pra mim? Claro! A gente faz! Caralho! Pois é! Porque hoje tu veio despreparado e vai rebolar a bunda aqui e tu fala que é um hobby! Mas se a gente marcar contigo, tu poderia trazer um dia teu equipamento e mostrar esse outro talento que é a maquiagem de efeito? Ai! Sabe o que a gente podia fazer? Tu faz um dedo pra ele e tu faz um rosto bonito pra mim? Não, não! A gente podia chamar alguém na plateia! Tu faz carisma pós-mar? Não dá! Olha, eu vou chamar o Dr. Ray! Tem maquiagem de carisma? Maquiagem de carisma! Filha da puta! A gente podia pegar alguém na plateia e ela vai maquiando e transformando essa pessoa até o fim do show! Coitada! Ela veio assistir esse podcast! A banda de off-tech chama! Não, mas lógico! O YouTube paga! Se tu não cantar! Entende? Não bota uma batida que... E eu vou rebolar ao som de quê? Ao som de... Qual que tu quer? Tu escolhe! Eu não! Não pode! Tem que te ver! A gente aplaude! Batida de funk free! Não precisa de funk! Pode ser de qualquer outra coisa mais interessante! Mozart! 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 Mozart desmonetiza? Tô brincando, vai! Não, porque já morreu! Não, mas Mozart! Mozart! Ele é foda demais! A gente é uma merda! É isso! Por favor, levanta! Peraí! Bota a quinta! Como é que tá a câmera aí? Eu pensei em trazer o banco pra ela rebolar em cima do banco! O que é isso? Não, é não! Não, pra câmera é melhor! Não, é sério, meu irmão! Então todos vocês saem! Entende? Não, não, não! Não? Ah, não! Desculpa! Desculpa, desculpa! Vou fazer o Moisés aqui só pra ver a bunda! Eu tô ansioso pra caralho! No meio? Mas perdão, perdão! É só ficar no meio do palco que pega! Tá tudo certo, gente! Vai lá, vai lá! Ixi! Vai ser fortão! Botou? Eu já tô arrependido! Bota a quinta sinfonia! Maquia! Maquia aí! Pega aí uma sombra e maquia o Rominho! Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando! É melhor? Meu Deus! Agora! Isso aqui é Talento Brasil! Agora! Domingo! 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 Legal! Quero ver! Quero ver! Agora sim! E... Peça 찍os! Ahhh! Caralho, é bom! Go! 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 Pedeu! Pedeu! Ei! 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 Vai lá, vai lá, vai lá! Bem-vai-vai! Caralho, moleque! Muito foda! Essa aqui é foda, ó. Eu fiquei de olho na galera que tá de casal, os caras assim, ó. Nada a ver esse show, nada a ver. Exatamente igual a mim. O Raminho ficou só lendo os caras assim, é, nada a ver. Vou fazer humor aqui, galera. É uma forma de expressão, sem sexualizar. Expressão corporal é talento, é domínio, é estresse, é ritmo. É fisioterapia. As abelhas, inclusive, elas morrem, né? A gente mata. Muito foda, Isa, caralho, muito foda mesmo, parabéns. Vou chamar agora os candidatos de volta, né? Todo mundo, todo mundo de volta, por favor. Melchior, por favor, Júlia. Cascão. Caralho, muito foda, eu fiquei feliz que era uma sinfonia, né? Eu falei, caramba, essa rebolada vai durar 14 minutos. Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem agora os três candidatos, tá bom? Competidores. Os três candidatos, os três competidores. Vocês são jurados, tá legal? O futuro deles e o sucesso deles está na mão de vocês, tá bom? Pessoal, lembra que tava valendo muita coisa, tava valendo sucesso internacional, tava valendo sucesso profissional e pessoal, tá legal, pessoal? Falar mais alguma coisa? É... Dá um VIP pro próximo show, né? Acho que vaga, né? Coitados! Já não basta isso! Algum prêmio, alguma premiação. Ah, pô, pode tá valendo... Pode ser cachê. Cachê? Cachê. Valendo um pix de 150 reais, pessoal! Eu quero é que se foda! Relaxa, todo mundo! Relaxa, pessoal! Vai sair da parte do Vitor. Ele não veio hoje, é o cachê dele que vai rolar. Obrigado, apoiadores do Jornalzinho. Olha o que vocês estão bancando! Vocês acham que vocês estão bancando a notícia? Porra nenhuma, é rebolado! Tu é apoiador? Então tu faz o pix, então! Sozinho! É... Vamos fazer a votação, então? Vamos fazer a votação, então, pessoal. Lembra agora, tá valendo agora todo o cachê do Vitor. Começando por Melch, ó... Veja como a gente ganha pouco aqui. Então é o seguinte, vai ter uma honra vir ali... Mentira, brincando. Vai ser no grito, vai ser no grito, né? Vai ser no grito? Vai ser no grito, no aplauso. No grito, no clássico, né? No clássico, né? Vamos jogar no clássico. Quem gostou de Melchior faz barulho! Posso... Olha... Deu... Deu 67 decibéis. Eu... Antes de continuar, eu queria só fazer uma disputa, porque foi eu e ele que tivemos uma batalha. Eu queria saber esse resultado. Depois a gente volta porque importa. Ele e Melchior, é... Pra mim... Desculpa, é meu ego. É meu ego. É meu ego que tá em jogo aqui. Melchior! 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 Eu acho que empatou, Murilo. É, não sei, mas... Pelo menos foi disputado. É... Eu tô achando. Bom... É... Palmas pra... Eu tô meio desnorteado. Vamos seguir. Depois a gente volta pro Melchior só pra gente... Não, já foi. Melchior já entendeu. É, mas eu já não lembro mais. Mas no vídeo... É só voltar no YouTube. Tá bom. Então agora... Júlia Cascon! 69 desse best. Iza, inclusive, gostou bastante, né? Voltou na... A Iza voltou na... 69 desse best. A Iza voltou na Júlia, hein? Agora... Caralho! Caralho! A Iza ficou batendo nas bundas assim, ó... Clap a booty! Clap... Clap a booty! Agora... Faz barulho para... Iza Gerei! É dela! Indiscutivelmente! Iza Gerei! Iza! 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 Iza Gerei! Iza Gerei! Iza Gerei! Caralho! Caralho! O cara é do fã clube! Ele já vai ser apoiador! Já, já! Ele vai pedir casamento! Vou te apoiar, Iza! Qual que é o seu... Pensa no cara que apoia, moleque! Foda, mano! Obrigado, velho! Cuidado pra não pedir casamento! Iza, porra! Tu quer? Vai ser maneiro! Vai ser maneiro! Não sei quem toca e arrebenta! Tô te falando! Eu sigo três! Então, na primeira... Show de talentos aqui! Vitória aqui! Daíza! Muito obrigado, meu quiop! Muito obrigado! Muito valente! Palmas pra ele, pessoal! Valeu! Esse foi o show de talentos! Obrigado, gente! Muito agradeço! Eu vou passar meu pix no final! Tá bom! Passa mesmo! É sério mesmo! Emite a nota! A gente paga em 60 dias! Passa lá pro Maicon! Anota o pix dela! É assim, né? Aí tu mesmo! A gente fatura 60 dias! Galera, se cada um der um réu aqui... Vai dar metade! E aí, filha da puta? Será que da tua cadeira tu me escuta? Tu quer um tempo pra... Mano, vou resolver na luta! Vou dar soco na nuca! Mas tu quer micutuca! Fumou até bituca! Não vou parar nunca, velho! Tu perdeu essa luta? Já falei essa, otário! Sai de dentro desse armário! Pessoal, esse foi o show do Impé na Rede! A não ser que alguém saiba eu fazer alguma coisa! Cara, as pessoas são obrigadas a fazer coisas pra ter um show! Vai lá estralar! Vai lá estralar! Tu consegue estalar um... Lógico! Fazer aquele negócio assim... De pescoço... Tu topa? Matar a pessoa? Eu não quero! Tu faz matar uma pessoa? Osmata é tomar anabolizante diariamente! Não, não sou! E faz treino tudo errado! Não! Tem alguma fisioterapia pra quem toma bomba pesada e errada? Mas não sou eu! Ilegal! Qual é? Deixa ele fazer! Pra acabar o show! Tá bom! Caralho! Eu tava zoando! Pode ser lascoça! Bota o microfone! Vê se pega! Não vai pegar! Não vai pegar! Nossa, ele vai te cober na câmera! Ah, velho! Tem que todo respeito! Ele é gordinho! Vai ser um pilates! Capivara é zonfilê! Pode subir! Pode subir! Pode subir! Sobe! Não! Sobe! Vai ficar duro! Vai ficar duro! Vai ficar duro! Que isso, Osmar! Vai ficar duro! Desculpa! Desculpa! Eu vou me excitar! Caralho! Eu quero pescoço! Não vai ficar duro! Não! Não me conheço! Pescocinho aqui! Não! Tu não sabe aquele que pega assim... Não existe isso? Existe? Vem! Finge que é um pedido de casamento! Vai! Eu sou o Mickey! Vai! Peraí! Eu vou ser a avó! É... Ele vai te estralar agora! Ele vai estralar teu anel! Ele vai ser teu anel! Como é? O que que tu vai fazer? Abre um pouquinho os pés lá pra mim! Isso! Abre um pouquinho! Sacanagem! Até agora tu parece só um policial! Ó! Abre a perna aí, filha da puta! Bora! Cheiro de maconha aí! Eu sei que vai ser estranho, mas eu vou passar o braço aqui embaixo e colocar no seu pescoço! Tudo bem? Estranho! É por isso! Eu sei que vai ser estranho, mas agora eu vou tirar meu pênis e botar no seu bumbum! Eu vou fazer o movimento de um hot dog! Ah! Tô ótimo! Vou sempre hot dog! Ó! Vai puxar o ar lá pra mim, na hora que soltar, solta o corpo aqui, ó! Tá bom? Como é? Puxa o ar aqui! Só vai, Osmar, só vai! Na hora que soltar, solta o corpo pra mim, tá bom? Respira, filha da puta! Respira! Na hora que soltar, né? Isso! Puxa o ar e soltou! Solta devagarzinho que vai doer! Voltou o almoço! Palmas para a Capivara Doutora! Capivara! Capivara! Marcos! Marcos! Capivara! Marcos! Marcos! Marcos, pedidinho! Quem quiser ser encarcado, galera, siga o... Brincadeira, dá o arroba aí direitinho! É o arroba João de Deus, tô brincando! Ei, 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 parou! Não, não! Gente, eu adorei! Vamos lá com ele, tá? Arroba, doutor... Marcos Otávio! Marcos Otávio! Marcos Otávio, galera! É esse rapaz... Vai aparecer a... E pedindo casamento na Disney! Aí você segue lá! Tá tranquilo? Tá de boa, caralho, tá de boa! Amanhã é o Instagram do Osmar Stories na Unimed, assim! Obrigado, Otávio! Até parece que o Osmar tem Unimed! Aí eu vou pagar! Tchau! 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 Tchau!